ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Hospitais em áreas vermelhas da capital não tem policiamento, mesmo depois da Secretaria de Segurança Pública, pedir reforço nas unidades de saúde. Profissionais e pacientes vivem com medo. A adolescente é morta com um tiro na cabeça, disparado acidentalmente pela própria irmã. Trio é morto a tiros na zona leste da capital. Mesmo depois de várias ocorrências, relatório da consultoria do ex-prefeito de Nova Iorque aponta a redução de 22% na criminalidade no Estado. Iranduba perde nos pênaltis e vai disputar o terceiro lugar da Copa Libertadores. E ainda, tudo pronto para a palestra, não basta ter pauta, tem que ter coragem, com Roberto Cabrini. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa tarde. Depois de uma tentativa de homicídio dentro de um hospital na zona sul de Manaus, muitos profissionais da saúde e pacientes estão amedrontados. A Secretaria de Segurança do Estado disse que iria reforçar a segurança nas unidades de saúde. Mas nossa equipe de reportagem percorreu algumas delas e não foi isso que constatamos. Pânico e correria. Este foi o cenário do último dia 25 de novembro dentro do hospital 28 de agosto, o maior da capital. No dia do ocorrido, os atendimentos ficaram suspensos por meia hora. Esse vídeo mostra o momento em que um homem entra e tenta matar um paciente, que segundo a polícia é traficante da compensa. Horas depois, a vítima que sofreu o atentado foi transferida para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. No hospital 28 de agosto, apenas um policial militar fica na entrada da unidade. E a segurança terceirizada é que dá suporte dentro do local. Mesmo assim, a ação do criminoso não foi impedida. O indivíduo foi bem inteligente, porque ele sabia como ele tinha que entrar. Sabia a forma que ele não seria abordado, que era com o paciente. Fez ficha em tudo. Dona Raimunda estava no dia do fato com o marido que está internado. Ela viu toda a correria. A gente só ouvia grito de terror e tiro. O que a senhora sentiu na hora? Na hora eu sentia vontade de proteger ele, porque ele já está nervoso por causa da doença. E o corre-corre da polícia querendo prender, né? E eu não saía de perto dele para dar um pouco de tranquilidade para ele. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que determinou reforços nos principais hospitais aqui da capital e que algumas unidades hospitalares receberiam o apoio da PM nas portarias quando recebessem feridos de confrontos com facções. Mesmo com a determinação, os profissionais da saúde estão trabalhando com medo dentro das unidades. A gente fica com a sensação de impotência. Quando o criminoso entra no hospital e sai dando tiro a esmo, é uma coisa realmente surreal. A maioria dos serviços de pronto-atendimento da cidade que atendem urgência e emergência e ficam em áreas consideradas vermelhas, não possui nem agentes de portaria, o que facilita a ação dos criminosos. Este SPA da Compensa na Zona Oeste de Manaus, há três meses, passou a contar com apoio de escolta armada e auxílio da CPA Oeste. Tudo porque o local foi palco de duas tentativas de invasões de integrantes de facções criminosas. Mas além das tentativas de invasão, muitos hospitais e unidades de saúde já foram alvos de furtos e roubos. Este médico estava de plantão quando foi assaltado em frente a um serviço de pronto-atendimento na Zona Oeste. Ele levou uma facada de um dos criminosos. Nos últimos anos, a gente só tem notado uma escalada pior da violência e as pessoas cada vez mais à mercê desse tipo de acontecimento. Então, nesse período, a gente teve poucas atitudes ligadas à segurança que surtiram algum efeito. Nossa equipe de reportagem percorreu alguns hospitais e unidades de saúde da capital e na maioria deles não vimos nenhuma segurança armada. Neste pronto-socorro na Zona Oeste, não encontramos nenhuma viatura e apenas um segurança na portaria. Muito pouco para o tamanho da demanda. Em meio aos riscos, a segurança nos hospitais e unidades de saúde ainda está escassa. O que resta é esperar por mudanças. Nossa produção solicitou nota da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E olha, hoje é o dia D de combate ao Aedes aegypti. Uma ação de conscientização foi realizada em todo o Brasil. Aqui em Manaus, uma escola na Zona Leste foi escolhida para abrir a campanha. Esse ano, houve redução nos casos das doenças transmitidas pelo mosquito no Amazonas. Eric tem 15 anos. Ele estuda nessa escola de tempo integral da Zona Leste de Manaus. E na casa dele, todo mundo sabe o que fazer para combater o Aedes aegypti. Limpa todo o quintal, pegamos os pneus, reviramos. Lá em casa também tem plantas. A gente cobre com areia, tudo, porque tem esse cuidado. A Vitória é brigadista. Ela e outros amigos fazem um trabalho de conscientização na comunidade. Isso é incentivar a comunidade a não deixar focos do mosquito, porque é o que a FVS faz. Ela previne antes de acontecer o incidente. Hoje é o dia D contra o Aedes aegypti em todo o Brasil. Aqui em Manaus, essa escola no Jorge Teixeira foi o local escolhido pelos agentes de saúde para demonstrar em maquetes como o mosquito age. Como a gente pode ver nessa demonstração de maquete, as labras são quase imperceptíveis. E ela vai rapidamente para vários estágios, chegando no quarto, que é a pupa, não é isso, Ernesto? A pupa é em 24 horas, a 48 horas, a pupa se transforma no mosquito, causando transtorno à população. Nos casos de chikungunya, de janeiro a outubro deste ano, houve redução de 68% comparado ao mesmo período de 2017. A dengue reduziu 42% e o zika vírus teve redução de 32% em 2018. Isso realmente não nos permite parar o controle, muito pelo contrário. E esse momento é exatamente o momento em que nós estamos chamando a atenção da população. Então você já sabe, não deixe o mosquito morar na sua casa. Previna-se. Importante mesmo. Olha, depois de seis anos de obras, o trecho final da Avenida das Torres foi liberado hoje para o tráfego de veículos. A avenida vai beneficiar moradores das zonas norte e leste da capital, fazendo ligação direta com a rodovia AM-010. A Wanda mora na Avenida Timbiras há 35 anos. Nos últimos seis, ela conviveu com a obra do prolongamento da Avenida das Torres. Era muito difícil para entrar e sair na minha casa, porque o movimento de carro é muito grande. Mas agora, com a construção da Avenida das Torres, a continuação melhorou muito. A cerimônia de inauguração aconteceu hoje na passagem de nível da Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Uma obra extraordinária, uma das maiores obras da cidade, executada pelo Estado, com recursos federais, que foi idealizada lá atrás por outros governadores. O prolongamento tem 11 quilômetros, começando lá na Avenida Timbiras, que é o trecho 2, passando pela Avenida Noel Núteos, que é o trecho 3, depois na Rua S, lá no Conjunto Galileia, que é o trecho 4, e finalizando aqui, no quilômetro 20 da rodovia AM-010. Totalizando todos os trechos, são 18 quilômetros de via, que vai interligar as zonas norte e leste, a principal saída para o município de Itacoatiara, a rodovia AM-010. Os coletivos terão faixas exclusivas para trafegar e contarão com 28 paradas de ônibus padronizadas. O complexo viário também é espaço para exposição de trabalhos de artistas locais do grafite. Nas passagens de nível, estão estampadas painéis coloridos com temáticas amazônicas. Veja a seguir, adolescente é morta com um tiro acidental da própria irmã, é depois do intervalo.